Salve galera, beleza, Lorde Brian de volta aqui com Assassin's Creed Oranges galera, fazendo a história do jogo, bem vindos ao Egito Antigo, estamos aí na nossa cidade de Natal, uma cidadezinha pequena galera, mas que está aí sob controle de um faraó tirano, Ptolomeu galera, ele está fazendo aí barbaridades com o povo, inclusive nós servimos o faraó, mas agora esse personagem que se chama Barak, é um vingador galera, ele se revoltou, está buscando vingança, morte do filho dele, a gente descobriu o que aconteceu com o filho dele no episódio passado, e nós matamos o Ibis, que é um, era um sacerdote, acho que era um sacerdote galera, e olha isso aqui ó, sacerdote do faraó, nunca deixem de seguir fielmente seus mandamentos benevolentes, vocês devem tudo o que tem, devem seus campos, seus bens, seus filhos, até suas próprias vidas, a sua alteza, o benfeitor Ptolomeu, o rei das duas terras, vamos ver aí galera, Medu mano, eu acho que foi ele que a gente matou galera, está aqui, eles estão falando do Medu Namun, mas a gente matou ele no episódio passado, esse desgraçado aqui, foi o principal responsável pela morte do nosso filho, do filho aí do Barak galera, mas ainda tem outros aqui ó, o Abutre, o Carneiro, a Serpente, a gente tem que ir atrás desses, nós já matamos a Garça e o Ibis galera, e claro o faraó, então come esse dever sagrado aí ó, pronto galera, calei a boca desses desgraçados, não é dever nenhum, vocês são livres, ninguém tem que pagar nada para faraó nenhum, e Medu Namun está morto, eu mesmo matei ele, vamos sair daqui galera, vamos até o Ferreiro, que daqui a pouco chega, os guardas, do faraó, vamos entrando aqui na aldeia, e aqui galera, vamos ver o que a gente está usando aí de equipamento, vamos ver o que dá para melhorar, tá, o meu arco é nível 6, qualidade 19, minha lança nível 6, qualidade 19, e o meu escudo é nível 1 galera, não dá, vamos melhorar aí a minha lança, cadê minha lança? por que que a minha lança não aparece aqui galera? nem meu arco eu acho que eles já estão melhorados ao nível máximo, talvez e o escudo galera, deixa eu ver vamos comprar então o escudo olha aí, tem um escudo de nível 6 galera qualidade 17, é bem melhor do que o meu, vamos comprar? comprei então vamos aqui ó no equipamento galera qualidade 19 e nível 6, nível 6 é o máximo que eu posso, já está tudo melhorado nível 6 aqui não, nível 1, esse aqui a gente tem que trocar, vamos trocar pelo que eu acabei de comprar nível 6, qualidade 17 tá aí galera, agora eu estou com um escudo decente uma lança de nível 6, um arco de nível 6, isso aqui galera materiais necessários, criar luva estabilizadora, aumento dano à distância, opa tá aí, tá feito galera e aqui tem alguma coisa aí para melhorar? olha aí galera, precisa só de uma pele de animal e vamos ver o que mais que ele faz galera vender, vamos vender algumas coisas, tem um monte de porcaria aqui que eu não vou querer então vou vender isso eu pago por isso que tem aí vender isso, vou vender isso aqui vou vender isso aqui vendido você acha coisas muito interessantes, Bayek? é, eu mato muita gente estou bem camarada vendido esse cara vai perder dinheiro comigo né eu comprei uma coisinha dele você acha coisas muito interessantes, Bayek? tá, e vendemos um monte de coisa aqui para o ferreiro galera ok, e agora vamos ver galera, qual é a missão que tem, eu acho que agora a gente vai sair de Siuá em todas as missões, que Amon ande a seu lado, missão principal nível 5 Bayek está pronto para continuar perseguindo a serpente galera serpente é mais um que a gente tem que ir atrás é, e a gente só tem essa missão para fazer então vamos rastrear ela ela está para lá vamos chamar aqui o nosso camelo peraí, peraí, não é assim tá aí o camelo galera vamos mandar seguir a estrada olha, lá vai ele está seguindo a estrada, sozinho pelo jeito ele é meio barbeiro eita, tá bom, tá bom, deixa que eu tomo o controle disso aí quebrou ali um vambora é para lá que a gente tem que ir dá para andar mais rápido o camelo vamos agora sim chegamos na casa do nosso parceiro, nosso amigo galera vamos lá falar com ele que acho que agora a gente vai sair da cidade a gente vai deixar essa cidadezinha pequenininha esteja bem preparado antes de partir então tá aí, se você deseja sair de Siwa, você poderá voltar depois então sim galera, vamos sair de Siwa, a gente meio que já resolveu tudo aqui Siwa, a cidade natal do Baia tem mais pessoas aguardando pela minha justiça tem mais pessoas aguardando pela minha justiça em especial o que chamam de serpente agora a gente está da trara é certeza a Aya está investigando eles em Alexandria devo ir até ela cidade grande hein galera eu queria visitar um primo na grande biblioteca grande biblioteca ela disse que se viesse deveria lhe dizer uma palavra serapis serapis é o deus que gregos e egípcios idolatram é claro certo Ibaek, dá um jeito nessa barba até um dia meu amigo até um dia então tá aí galera esse é o momento que a gente deixa aí a nossa cidadezinha Siwa uma cidadezinha bem humilde ah não, essa é a parte do jogo que eu detesto eu por mim não tinha isso eu odeio essa parte é anti-clímax isso não me obriga a descer até aí essa parte que volta para o presente galera eu não tinha que ter isso eu já jogava direto na época mesmo você era o mesmo Bayek o dane-se não precisa dessa palhaçada aí já disse para não me chamar assim bom, o jeito mais fácil de chamar você é te irritando tô prestando atenção ok, vamos dar uma pausa o ânimos está te rejeitando eu tô bem é, mas seus rins não estão vá tomar mais ciclosporina antes que eles parem sim, enfermeira é médica assistente Giri pra você então? como foi lá? meus modos estão aguentando as memórias do indivíduo estão claras se isso não convencer a abstergo a me deixar entrar no projeto ânimos nada mais vai que incrível quem você encontrou? ele se chama Bayeketsuá virou um matador quando seu filho morreu e a abstergo se interessaria por ele? não começa sabe que não vão gostar do jeito como essa tarefa foi realizada eles sabem que não sigam as regras bom, dessa vez você pegou o regulamento, rasgou e jogou fora enfim, nada disso vai importar se você entrar em coma vai logo tomar a ciclosporina então a gente tem que tomar a tal da ciclosporina galera pros rins vamos interagir aqui peguei a cia 2 ml deve dar não deixe de limpar com álcool queria estar ai pra ajudar você já cuida muito bem de mim mesmo ai do hotel e sei que gosta do seu ar condicionado tá ai galera vamos interagir você quer voltar ônibus sim quero sair daqui o mais rápido entrando de novo isso é muito foda cuidado cuidado com esse vocabulário por favor então beleza galera graças a Deus estamos voltando pro que interessa vamos lá voltando e ai está galera a região ai de Alexandria e a história praticamente começa ai aqui galera Assassin's Creed Origins a origem olha ai nossa águia Yamu 48 antes de Cristo é o a época da decadência do Egito galera a época da Cleópatra época que o Império Romano já estava dominando tudo não é a época do Egito mais glorioso onde tinha os grandes faraós essa época já passou devo proteger esta grande terra Alexandria onde a serpente prospera e a Aya vive preciso encontrar as duas Yamu é o lar do meu velho amigo aprovação de Sobereck vamos ver ai essas missões galera ele vai estar no templo como sempre nível 40 não muita missão de nível alto galera vamos dar uma olhada missões missões de nível muito alto emboscada no templo essa é pra gente tá aqui galera já estou seguindo tá pra que lado? tá pra lá ó ó é emboscada no templo hein vamos ver a gente tá numa área de deserto brabo estamos nos dirigindo a Alexandria Opa olha ali a Alexandria galera inconfundível com a do farol vocês já ouviram o termo farol de Alexandria uma das sete maravilhas do mundo antigo galera não existe mais porque um terremoto acabou derrubando inclusive a única maravilha do mundo antigo que existe até hoje é a grande pirâmide todas as outras foram destruídas com o tempo né galera terremotos maremotos nova região descoberta nova região descoberta o lago Mareotes bem galera então vamos visitar esse templo aí de Sekmehet também conhecer encontrar esse nosso velho amigo aí vamos visitar ele vamos ver que as coisas que estão acontecendo aqui em Alexandria uma cidade agora grande galera essa aqui é uma cidade grande do Egito Antigo deixa eu tirar essa velocidade correndo galera vamos andar aqui um pouco mais natural é muito lenta a velocidade dele andando naturalmente tinha que ter um pouquinho meio termo aí bem chegamos aqui então no nosso velho amigo vamos falar com ele aqui ó e você diz que não pode fazer nada e aí eu não controlo o comércio no mercado é melhor falar com o comerciante responsável ha! sacerdote você é tão falso quanto as suas múmias tá reclamando aí de produto falsificado aí galera Manhead seus filhos já estão seguros em casa obrigado amigo o que o idiota queria com você alguns visitantes que compram objetos religiosos se irritam quando nosso vilarejo não tem mais gatos mortos pra vender não sou comerciante não sou comerciante mas normalmente eles vêm até mim pra descontar sua raiva isso exige uma postura firme então galera vamos ver o que mais que tem pra se fazer nessa cidade eu fiz uma missãozinha aqui que eu acabei não gravando galera e uma de encontrar os filhos dele que estavam brincando aqui no templo infelizmente eu perdi essa gravação é... mas também não foi nada demais salão espólio espótilo viagem rápida galera a gente tem que... a gente tem que vir aqui hein a gente tem que escalar esse negócio aqui pra poder conseguir fazer viagem rápida pra cá então vamos dar um jeito de subir aí lá vamos lá vamos escalar isso aqui fazer um parcozão aqui galera vamos lá, vamos ver se ele consegue agora... foi e é aqui que a gente faz o sincronismo pra ter viagem rápida vamos sincronizar olha a altura galera o lugar lindo olha o farol de alexandria ali no fundo sincronização concluída vamos dar o w mais o alt pra um salto de fé galera humm e deu tudo certinho salto de fé deu certinho não morremos vamos ver o que mais que tem galera aqui já tá sincronizado a gente já pode fazer viagem rápida já dá pra fazer viagem rápida pra cá o ferreiro tá aqui e temos uma missão aqui galera vamos ver o que mais temos um... uma interrogação nessa ilha uma interrogação nessa ilha temos uma missão aqui ó vingança por zoku muitas interrogações em muitos lugares aqui a gente vai ter que explorar muita coisa galera mas deixa eu fazer uma viagem rápida aqui pro templo que eu acho que tem uma missãozinha no templo que ainda não conclui lembrando a gente ainda não tá em Alexandria tá galera a gente tá na periferia de Alexandria uma cidadezinha com outro nome Alexandria deu pra ver que tá do outro lado do lago olha ali as grandes pirâmides e Alexandria tá ali ó ali atrás de mim ali sim é Alexandria a gente precisa encontrar o papiro galera que está escondido nas proximidades vamos ver se a gente acha com a nossa águia olha teoricamente ó tem uma setinha que vem pra cá parece que encontramos hein vamos lá vamos ver o que que tem ali vamos descer aqui no C galera se não a gente se estabaca todo pronto pronto foi vamos tentar chegar nessa escada olha ali a escada tecla C vamos descer pulou pulou vamos ver se a gente acha esse papiro aí ué que que é isso aqui é uma passagemzinha que não me ajudou em nada galera vamos ver se a nossa águia encontra mais alguma outra coisa tem coisa pra cá tem coisa pra cá tá ali ali é o papiro encontramos o papiro finalmente pra cá galera olha aí olha aí o templo parece que o templo foi totalmente reformado ele estava em ruínas olha uma musiquinha aí galera tá aqui o papiro que a gente tem que pegar terras férteis galera pegamos e completamos aqui o local vamos descer agora ai doeu doeu deu pra sentir né que doeu agora sim galera vamos na outra missão aqui ó que fica bem aqui em posto secreto vamos lá vamos ver o que ta rolando agora a gente já livrou meio que Siwa galera que é a nossa cidade natal agora é aqui que a gente veio parar vamos botar ordem aqui tá rolando aí nossa pulei na água essa água aqui já tem cara de ter crocodilo estamos chegando ai no lugar hein ai ai por favor meu marido está em perigo quem é seu marido me ajude me ajude eu te pago do que precisa noite passada meu marido Cláudio saiu do barco para ver as ruínas no outro lado do lago ele não voltou não voltou esses brutos não entendem a dor de minha esposa eu imploro eu vou procurá-lo ih galera beleza vai ser no lago hein ta ai galera nova missão segure para rastrear vamos lá cadê essa missão ai imposto secreto galera ta aqui ta marcada vamos onde é que ta ta bem ali ó na aquela ilha vamos tentar pegar esse barco aqui galera opa pela primeira vez vamos entrar ai no lago vamos lá hein vamos lá dá um gás ai ó olha as grandes pirâmides galera lá no horizonte já do lado de cá o farol de Alexandria atrás daquele naviozão ali ó olha um tour turístico hein pelo jeito ele ta nessa ruina ai nessa ilha parece que eu to vendo uma pessoa ali em cima daquela pedra hein vamos ver aqui com a nossa águia galera eita olha aqui ó crocodilo crocodilo, crocodilo as criaturas malditas e ta aqui ele ta cercado de crocodilos galera tem crocodilo pra tudo que é lado vamo lá vamo lá olha ai passando aqui do meu lado hein e ele ataca o barco galera será que ele afunda esse barco? e aqui esta o claudius eu você crocodilo falam tudo é mesmo diferente na áfrica tá galera acho que vai ter que ir que tanta raiva sem munição que maravilha vamo ver se da pra fazer galera munição ai flecha leve flecha de caçador como é que eu faço galera esta aqui ó criação falta madeira falta madeira é isso mesmo? ta faltando madeira galera agora complicou matar crocodilo vamo lá vamo ver se eu consigo ai meu deus sai da água sai da água cara sai da água fique bem onde esta eita 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 galera ai meu deus do céu complicou galera galera vamo ver se eu consigo botar pra dormir o crocodilo opa botei pra dormir eita também ta dormindo vamo domar rápido vamo ver se dá pra domar galera não não ta dando pra domar mas pelo menos eu consigo matar ai meu deus mais uma mais uma ai meu deus rapido sobe ai olha ali chegou um cara amigo vou mandar aqui um shift F ué ué matou o claustus o claudio sei lá mate os crocodilos galera a gente tem que matar os crocodilos com arco e flecha vai ser tão fácil que isso pula na boca do crocodilo os crocodilos estão mortos boa vou falar com o claudio e descobrir porque ele veio aqui o que que é isso aqui galera mais um crocodilo mais um crocodilo morto aqui vamo falar com esse cara ai que idéia de jirico é essa ele ta cheio de marca de batom ai o cara é doidão ai o cara é doidão Claudius você bebeu sim sou eu e não não bebi é só duas ou dez cervejas certo hora de voltar para sua esposa eu me casei cara nem lembra que casaram que animal cara tem vontade de matar ele olha o trabalho que esse desgraçado deu e agora eu to sem o meu barco galera vamo ver se ele nada pelo menos ele nada hein vamo pegar esse barco aqui emprestado galera ele não ta aqui a toa os deuses amam generosidades que isso cara eu pra salvar um cara eu jogo outro na água não faz sentido nenhum isso vamo sobe ai seu animal bêbado vamo lá qual mulher dele galera mas que razão você tinha para ir até lá Claudius eu via eu não me lembro direito eu vim de Alexandria para o festival e então uma pessoa alguém me ofereceu bebidas a noite toda de graça foi impossível resistir porque eu estava falando de como chegou aqui ah ah certo então eu vorei aqui com esses crocôs de lei por toda parte me diz eles sabem mesmo falar o Egito é uma terra de magia e mistérios antigos que incrível meus amigos na cidade não vão acreditar vambora seu bêbado você estava falando de uma esposa ta aqui ó a esposa dele toma teu traxe ai ó quanto mais você espera mais o meu marido ele já estava me dando bronca você chegou meu querido estava tão preocupado cheio de marca de batom ah por Dionísio eu me lembrei eu fui para a ilha por causa dela ela ela me embebetou casou comigo e disse que eu devia o imposto de virgindade mas de quem? pode ir eu tenho que resolver isso com meu marido não 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 vá que papo é esse? vão me matar mostrem o que acontece com quem engana uma mulher eu não sei se eu vou me meter nisso deixa ele morrer é só um grego idiota eles já tiraram bastante da nossa terra eu vou deixar esse grego idiota apanhar mesmo mas você não se mete comigo não animal deixa o grego idiota morrer eu falei para você não se meter comigo cara já mataram o grego idiota vambora então perda de tempo que missão louca saia do conflito vou te matar agora eu pego me afastei galera não achei que eu devia salvar aquele cara o cara me fez perder tempo um lixo olha ele não está lutando com o grego idiota prove seu próprio sangue ah galera vamos lá tem que matar tem que matar vambora que tiro ele meus irmãos você matou meus irmãos você devia estar me ajudando não a ele eu também acho que missão idiota vamos falar com o cara aqui graças e obrigado você salvou minha vida e meu bolso daqui em diante cuidado ao beber com estranhos tá ai galera tive que fazer isso porque ai conclui a missão e ganha inclusive subir de nível ganhei um ponto de habilidade uma missão bem doentia galera bem estranha mas está aqui uma confusão vamos ver o que a gente tem de missões aqui galera nível 7 ó o livro dos mortos a gente pegou assim que chegou na cidade intenção oculta vamos pegar essa aqui do livro dos mortos galera vamos lá pra cá o cara foi roubado ele tem um livro dos mortos que ele quer se encontrar com a falecida esposa dele mas ai os bandidos roubaram o livro dele galera então vamos lá galera parece que é um pouco mais distante vamos pegar nosso rumo aqui ó essa cidade galera ela é bem colada no deserto então você se afasta um pouquinho do lago já começa areia olha ai vamos sair aqui então vamos pegar um pouquinho de deserto ai o livro dos mortos hein vamos ver o que que nos reserva ai ta ai galera tem uma entrada de gruta onde tem bandidos olha ai já achamos ali o alvo já achamos ali o alvo vamos lá galera esse lugar é muito protegido vamos tentar nocautear aqui ó pegar esse aqui agora agora os da frente rápido mas esse aqui te derruba também não deixa ninguém fazer surpresa ainda não viram a gente não vai nos enganar estaremos prontos quem tentar algo morrerá será? será? acho que não hein acho que esse aqui eu já peguei estamos mesmo sozinhos aqui ta ai já morreu mais um na verdade eu não matei ninguém né galera porque ele não mata quando ele faz isso você só derruba agora agora rápido então ta ai todo mundo derrubado vamos na nossa missão livro dos mortos galera vamos entrando tocha o que que é isso aqui vamos interagir? ta ai livro dos mortos pegamos e vocês podem ver que aqui é cheio de múmia galera isso é como se fosse um um sarcófago gigante vamos saquear aqui ó vamos saquear algumas coisas olha ai tem um baita de um baúzão agora é devolver o livro para o velho agora é devolver o livro para o velho tem um arco o que que é isso aqui? concluímos a necrópole galera eu acho que não tem nada mais para fazer aqui concluímos a missão do local também não só a missão que foi pedido para a gente mas a missão da área então agora a gente só precisa devolver o livro para o cara dessa vez eu vou de cavalo galera vamos embora vamos pegar um cavalinho aí emprestado como é que eu troco de arma galera? ta ai agora sim vambora e parece que já vai ter problema ae então vambora vamos lá galera vamos fazer uma luta ai montado foi você também matamos todos eita pronto galera veio mais um atrás ainda ai já já se ferrou vamos entregar Vai ter tempestade de areia Já avisou Vamos sair daqui Olha o cavalo correndo Tá bonito O cavalo é bem mais rápido Que o camelo Mas o camelo deve ter Suas vantagens também Estamos chegando galera A cidadezinha ali A entrega da missão é bem ali Muitos soldados ali na frente Eu vou evitar Vamos já por aqui Estamos chegando Olha aí Vou pular esse muro E o Medjay Acabou de chegar Cadê o cara? É você? O cara tá lá em cima galera Vamos lá Vamos entregar pra ele Tá aí O que houve agora? Já? Ele estava fraco demais Para esperar você Que ele seja levado em paz Ele estava aflito Não queria se perder Do cá da minha mãe Onde está o corpo dele? Ainda há tempo Você é uma bênção dos deuses O rito está sendo feito No templo menor Leve o livro Para o velho Então galera Vamos lá A gente vai ter que levar Ele morreu Mas a gente ainda tem que entregar O livro Para quem não acompanhou Essa missãozinha galera A esposa do cara Foi morta Ele Comprou esse livro dos mortos Para poder se juntar A esposa Mas aí os ladrões Roubaram isso dele Ele pediu para a gente Recuperar o livro Quando a gente foi recuperar o livro Parece que ele não aguentou E morreu Ele estava muito frágil Ficou muito fragilizado Depois que a esposa morreu E agora A gente tem que entregar o livro Até onde está o corpo dele É uma coisa bem estranha É uma missão estranha Como todas as missões aqui Estão sendo estranhas Parece que chegamos Está aqui ele morto O seu livro Senhor Que ele te guie até a sua esposa Que ele o guie até a sua esposa Então tá aí galera Provavelmente vai ser mumificado aqui Olha aí Esse aqui já está sendo preparado E é isso É um pouquinho ainda A cultura egípcia Desse estilo de vida Do Egito antigo galera Mais um episódio aqui De Assassin's Creed Oranges Pra você Aqui no canal Do Conde Brian Lembrando que você está No canal do Conde Brian É meu canal secundário Então Veja se você está inscrito Veja se o sininho está ativo E se por acaso Você ainda não está inscrito No canal do Lorde Brian Que é o meu canal principal Se inscreva lá Dois vídeos por dia Muito obrigado por assistir Um grande abraço Até a próxima E valeu